Fui apresentado, meu nome é Júlio César de Souza, sou pesquisador da Ipanig há 38 anos e sou uma pessoa feliz, realizada na vida. Por quê? A minha mulher fala, você é da panelinha de Deus, você é um privilegiado só de estar com vocês aqui, trazendo resultados nossos, para que os produtores possam obter produtividade. Enfim, ajudar o meu semelhante, que são todos os cafecultores, a caminharem pela vida, isso aí, para mim, é felicidade. Então, levantei às 4 horas da manhã, preparei essa palestra com muito carinho para vocês. Se eu pudesse, eu falaria o dia todo. Mas, em um curto espaço de tempo, nós vamos trazer algumas mensagens para vocês com relação à ambientalização do controle de pragas do cafeiro. Então, manejo integrado de pragas e eficiência do controle mecanizado. Então, nós vamos falar agora um breve histórico, para que nós possamos chegar na mecanização da cafeicultura brasileira. Ou seja, a cafeicultura brasileira, anteriormente, foi uma cafeicultura arcaica. A mecanização veio, vocês verão, com a constatação da ferrugem aqui no Brasil. Ou seja, há males que vêm para bem. Então, a cafeicultura brasileira é a maior cafeicultura do mundo. orgulho para todos nós, brasileiros. É uma cafeicultura, hoje, de altas produtividades. E um dos fatores é o controle mecanizado de pragas. Então, vocês estão vendo aqui, por que a cafeicultura brasileira é a maior do mundo. Qual é essa cafeicultura? A do Sorjó, com Três Pontas, na Luiz Eduardo Magalhães, no Cerrado Mineiro. Então, eu vou passar aqui alguns exemplos. Na cafeicultura irrigada de Luiz Eduardo Magalhães. Então, pivô, colipa. Cafeicultura do sul de Minas. A maior cafeicultura do mundo. É outro exemplo. Aqui, também, no sul de Minas, lavouras metalizadas. Aqui, também, no sul de Minas. Sul de Minas, em Três Pontas. Taioperas, no norte de Minas. Café para exportação, no norte de Minas. Todas irrigadas por pivô central. Aqui, cafeicultura na montanha de Maimbaçu. Cafeicultura do oeste da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães. Aqui, a cafeicultura dos pivôs de Luiz Eduardo Magalhães. A maior cafeicultura do mundo. E aqui, a cafeicultura, por exemplo, do Cerrado Mineiro. Uma lavoura da fazenda castelhana em Monte Carmelo. Então, essa cafeicultura aí é um orgulho para todos nós brasileiros. Quem? Os pesquisadores, os professores, a mão de obra anônima e também os nossos produtores. Então, pessoal, a cafeicultura brasileira, rapidamente, o histórico dela, até 1970, era uma cafeicultura de 180 anos, arcaica. O limite, a transição, aconteceu em 1970, com a constatação da ferrugem no Brasil, no mês de julho. E, a partir daí, o governo federal implementou uma moderna cafeicultura no Brasil, com espaçamentos permitindo a metalização, visando o controle da principal doença do cafeíro, que é a ferrugem. É a mesma ferrugem, hoje, para nós, que é um arroz com feijão inteiro de doença, com controle altamente eficiente. Naquela época, eu me lembro bem, aqui foi o limite, a transição. Então, a partir daí, em 40 anos, hoje, em 2011, a cafeicultura brasileira, com esses preços remuneradores, garantindo o retorno financeiro para os nossos produtores, realmente é a maior cafeicultura do mundo. Mais uma vez, orgulho para todos nós brasileiros. Então, a partir daí, em 1970, eu me lembro bem, foi a nova fronteira agrícola, também com a expansão, introdução das esculturas no Cerrado Brasileiro. E também, os registros de inseticidos em dossofã e lindane, visando o controle da broca. Antigamente, até 1970, era somente o THC. Ele era polvilhado na lavoura. Eu trabalhei muito com as polvilhadeiras. Você polvilhava o THC 1% pó seco, 40 kg por hectare, chovia, lavava e não se controlava a broca. O que a Colômbia passa hoje, em termos de broca do café, causando prejuízos, nós passamos, então, até 1970. Eu trabalhei em Machado, na Fazenda Espiritual do Epalig, com 100% de infestação de broca. Por que que hoje as infestações caíram? Caíram, porque, uma hora que se passava pelo aleijamento, desfavoreceu a sobrevivência da broca, que é uma carga muito comum para nós hoje, graças a Deus, e favoreceu as infestações de bichineiro. No entanto, o bichineiro hoje é altamente eficiente em termos de controle químico. São diversos produtos de caja azul, graças à psicológica 3. Então, a partir de 1970, com a constatação da ferrugem no Brasil, houve um plano de inovação da agricultura, a conquista do cerrado, da produção de grãos e café, maiores espaçamentos permitindo, então, a mecanização. Controle químico naquela época, doença, fungo da ferrugem, anileia, a praga, o bichineiro, a broca do café e o controle de outras pragas e doenças, devido aos maiores espaçamentos, permitindo, assim, a mecanização. Então, a cafeicultura do Brasil, hoje, é a maior cafeicultura do mundo, altas produtividades, produtividade com qualidade, em cienticidas modernos, nós temos hoje, neodocotinoides, em vida comprida e tibetoxã, e também, um novo produto que sairá em registro para a prova do café, é o produto de glássica toxcológica 3, é o Cloram Traniliproli. Em 2013, esse produto estará no mercado para os nossos capitulados. Produto de tarja azul, glássica toxcológica 3. Então, já existe um substituto à altura do endosufan. O endosufan, agora, não serviu muito até agora. Foi muito importante a sua utilização. Como tudo evolui na vida, os novos inseticidos que estão sendo sintetizados são produtos modernos, eficientes e de baixa toxicidade ao homem e também ao meio ambiente. Então, as principais praias, para vocês verem rapidamente, todos reconhecem bem, bichunheiro, broca de café, cigarras, átero da manchiluária, brilho de palcos, a mosca das frutas será descapitada. É uma praga que está se tornando praga onde, antigamente, não se controlava ela. Por quê? A mosca das frutas, ela ataca, consome somente a polpa e usa-se nas regiões de clima quente, com irrigação e com o ataque da mosca, o café passa de cereja para seco em 15 dias somente. Então, onde seria viável o controle químico da mosca das frutas? Onde? Na seção de clima quente, caiu beiras, no oeste da Bahia, porque lá, o café cereja passa de cereja para seco em 15 dias. como consequência do ataque da mosca das frutas, quatro a cinco lágrimas, o fruto pelo clima quente e também pela irrigação. É viável hoje o controle da mosca das frutas? Em algumas situações, é totalmente viável. E nós já estamos fazendo isso onde? Em Tayo Beiras e também em Luís Eduardo Magalhães. O controle é muito fácil. Outras pragas ocasionais, lagarta e acros, bicho cesto, outras lagartas, acros verdeiro e branco, besouros carneirinhos, coxonilhas branca, verde, marrom e orteza. Todas essas pragas já foram estudadas pela pesquisa. Todas elas têm para elas um controle muito eficiente. Então, essas pragas hoje não são limitantes para a agricultura brasileira. Nem o bicho negro, lá no oeste da Bahia, que ocorre 365 dias do ano das lavouras, devido ao clima quente. Por falar em clima quente, surgiu aí um comentário, aquela fase ruim, do preço do café ruim, que a café furgutura, devido às altas temperaturas, migraria para Santa Catarina. Quem falou isso aí, não conhece a café furgutura de exportação de Tayo Beiras, para o norte de Minas, clima quente, e também no oeste da Bahia. Lá, uso filtro solar, eu, cinco vezes por dia, clima quente. Então, quem falou isso aí, deu um chute, é rápido. Então, pessoal, rapidamente, eficiência de controle mecanizado, método de aplicação, pulverização, atomização, pulverização, atomização, pulverização, aplicação infinite no solo, esguicho do colo do café e do dente, aplicação na água de irrigação, e também aplicação por avião. Primeiro método, rapidamente, todos já conhecem, só para nós relembrarmos. A pulverização primeiro método, os aparelhos são denominados pulverizadores, porque eles utilizam a energia hidráulica, ou seja, o líquido a ser pulverizado, é bombeado do tanque para o bico, por pressão. Então, o bico é um bico hidráulico, ou seja, são os verdadeiros pulverizadores. Então, teoricamente falando, os verdadeiros pulverizadores, são os pulverizadores hidráulicos, porque, eles apresentam bicos hidráulicos, onde, o líquido, o líquido, a ser pulverizado, é bombeado para os bicos, sob pressão. E lá na ponta, as pontas, os bicos, são bicos hidráulicos, resistentes, para se sujeitarem a grandes pressões. Então, nós temos aqui, primeiro a pulverização, os pulverizadores, trabalhos sob pressão, apresentam bicos hidráulicos, bicos hidráulicos, são os verdadeiros pulverizadores, e os bicos, que vocês verão, na próxima apresentação do professor Luiz, vocês verão, aparecem os bicos, bicos da CMP, X, e bicos especiais. Então, aqui o exemplo que vocês já conhecem, é um pulverizador costal manual, outro exemplo, pulverizador costal pressurizado, e também os pulverizadores de barras. Então, são, são, produtos, são, equipamentos, são os verdadeiros pulverizadores, porque eles utilizam, a pressão, e apresentam, bicos hidráulicos. Atomizador, agora, é, o atomizador, não é, um pulverizador, didaticamente falando, porque, o atomizador, o líquido do tanque, vai, não vai, sob pressão, para o bico, ou seja, o líquido, é desintegrado em gotas, por uma corrente de ar, no manbote, de alta velocidade, que desintegra, o líquido, em gotas. Então, o atomizador postal motorizado, que é muito importante, para nós também, porque hoje, é importante, para a prova do café, onde será utilizado, um produto de classe, profe-cológica, 3, carja azul, o pulverizador postal motorizado, em topografias, acidentadas, em pequenas lavouras, será, um equipamento, muito importante, porque, a pulverização, esse equipamento aí, ela é, uma pulverização, muito importante, muito eficiente. Então, o segundo método, atualização, os aparelhos, são os atualizadores, utilizam, a energia gasosa, ou seja, o ar, então, o líquido, é desintegrado, pelo ar, não possui, picos hidráulicos, apresenta, picos, pneumáticos, chamados de turbinas, a ventoinha, produz a corrente de ar, a corrente de ar, desintegram o líquido em gotas, as gotas, são arrastadas, e depositadas, no cafeiro, exemplo, atomizador, postal motorizado, e atomizador, do tipo, canhão de ar, então, são os atomizadores. Terceiro método, pulverização, atomização, então, são os equipamentos, vistos, são os mais eficientes, olha aqui, são denominados, turbo atomizadores, são aparelhos, que utilizam, as energias, hidráulica, e gasosa, então, eles são, equipamentos, vistos, são os mais importantes, utilizam, duas fontes, primeiro, utiliza, as energias, hidráulica, que é a pressão, e a energia, gasosa, do ar, produzido pela ventoinha, então, exemplos aqui, do, do, tubo atomizador, é o que, de melhor, tem hoje, no mercado brasileiro, em termos de equipamentos, para pulverização, o pulverizador, que tem, o tubo atomizador, ele apresenta, bicos hidráulicos, bicos clônicos, da CX e T, e bicos clônicos especiais, porque, esses equipamentos, trabalham, em altíssimas pressões, até, 300 libras, por, polegada, padrão, então, o atomizador, ele tem uma turbina, tem uma turbina, que produz, a cortina de ar, a cortina de ar, de ar, ela se encarrega, de pegar o líquido, desintegrado em botas, e vai depois, agitar a folhagem, do cafeiro, e vai depositar, homogeneamente, as botas, tanto internamente, como externamente, na planta. Então, aqui, o princípio, o funcionamento, dos tubo atomizadores, o líquido, a ser pulverizado, sai do reservatório, sob pressão, vai até os bicos hidráulicos, chegando, o líquido, ela enfrenta o ar, e sofre descompressão, é desintegrado em gotas, o líquido chega, nos bicos hidráulicos, por alta pressão, quando você, aciona, o gatilho, e o libero líquido, o líquido, vai enfrentar o ar, exterior, vai sofrer uma descompressão, e vai ser pulverizado, desintegrado, em gotas, e as gotas, estão levadas, ao cafeiro alvo, pelo ventilador, e produz uma corrente de ar, uma cortina de ar, de alta velocidade, pega as gotas, e vai depositá-las, no cafeiro, e vai agitar a folhagem, e atingir, e depositá-las, de uma maneira, bem homogênea, no cafeiro. o resumo dos tubos atomizadores, princípio de funcionamento, energia hidráulica, o líquido, é levado aos bicos hidráulicos, desintegrado em gotas, a energia gasosa, através da corrente de ar, pega as gotas, e vai depositá-las, no cafeiro. vantagens da cafeicultura, a cortina de ar, agita folhagem do refeiro, é a situação, para nós, ideal. E a deposição de gotas, externa internamente, na copa, também situação ideal, a turbina, desligada, da produção de ar, sem ar, são as mangueiras, com pistola, e também utilizam, bicos hidráulicos, e trabalham, sob pressão. Então, aí o tubo atomizador, tem um ventilador, que produz, com a cortina de ar, os bicos hidráulicos, o líquido, é desintegrado nos bicos, por descompressão, a cortina de ar, carrega, essas gotas, agita, a folhagem, e as deposita, tanto no interior, quanto no exterior da planta. Por quê? O ar, agita a folhagem, para o controle de doenças, por exemplo, onde o fungo, se instala na folha, pela parte inferior, via os estômagos, aquela situação ideal, então, de deposição de gotas, na parte inferior da planta, onde os fungos, se instalam, através dos seus esposos. Aqui, nós temos, o ventilador, a cortina, os bicos, a cortina de ar, pegando a gota, com o ar, vai depositar, então, no cafeiro. É isso aqui, gente, a situação ideal. Olha aqui, o cafeiro, em condições normais, ele está envolvido, totalmente, pelo ar atmosférico. Totalmente. O tubo atomizador, ele vai, a função, o ar, vai expulsar, o ar natural, envolvendo a planta, e vai substituir o ar, produzido pela ventoinha, do ventilador, o ar saturado, de gotas inseticidas. Então, olha a importância, então, do tubo atomizador. Ele vai, expulsar o ar, natural, da planta, e vai substituir, pelo ar, da ventoinha, que carrega, consigo, as gotas, inseticidas. Então, é a situação, mais importante para nós. Substituição do ar, pela substituição do ar, da ventoinha, do ventilador, contendo, o inseticida. Então, o tubo, os tubo atomizadores, que são os equipamentos, mais eficientes do mercado, é um aparelho misto, com o ventilador e atomizador. Na catacultura brasileira, a maior do mundo, os tubo atomizadores, dão, uma grande contribuição, no controle químico, da ferrugem, e de leia, através de fungicidas, e protetores, a base de cobre, e também, no fungicida, sistêmico, que são os triazóis. Então, exemplos, tubo atomizadores, no controle do meximento, inseticidas, em pulverização, controle da broca, do café, com idosulfão, em pulverização, controle de outras pragas, através da aplicação, de inseticidas, também, em pulverização. Então, na prática, na prática, todo equipamento, que desintegra, o líquido, em gotas, que são metidas, em micras, é denominado, pulverizador. pulverizador? pulverizador, costal manual, o pessimizado, costal, vaporizado, pulverizador tipo canhão, pulverizador tipo turbo atomizador, o de barra e avião, então, são pulverizadores, porque desintegram, o líquido, em gotas então agora vamos entrar na parte do cafeeiro propriamente dito então, controle de praga do cafeeiro, pulverizadores terrestres turboatorizadores os calhões, pulverizador costal motorizado pulverizador costal pressurizado pulverizador costal manual e também o pulverizador de barras que é muito pouco utilizado vocês verão na dentro de controle de pragas então, exemplo de eficiência dos turboatorizadores no bicho mineiro os inseticinos são aplicados em pulverização onde necessitam de uma cobertura total da copa porque as folhas minhadas pelo bicho estão em toda a periferia da planta então, essa cobertura total ela é proporcionada pelo turboatorizador o acro da mancha no ar que também ocorre em frutos, folhas e ramos é muito importante então, o turboatorizador por quê? para as gotas cobrirem toda a copa no interior e também no exterior por quê? o acro ataca os frutos que estão no interior da planta as folhas na face inferior e também nos ramos enfim, é uma cobertura perfeita tanto externa quanto internamente então, aqui bicho mineiro é uma praga hoje muito comum para nós aqui no sul de Minas é uma praga aqui o clima amendo aqui não é problema a folha de nada na seca ela cai para vocês terem uma ideia lá em Monte Carmelo o bicho mineiro pode reduzir a produtividade das lavouras em 72% por quê? ocorre todas as folhas de nada caem na seca cada busto cada busto de ferrugem e cada mancha ou necrose da mina induz a planta a produzir o etileno o etileno é o hormônio vegetal responsável pela senescência da folha a folha cai prepossamente o mais importante na cafeicultura vai ao subter produtividade nós estamos colhendo café hoje nas lavouras o enfornamento que está lá hoje em junho nas lavouras ele será responsável pela safra do próximo ano por quê? a deste ano já está sendo colhida já está garantida enfim a cada ano a cada ano na colheita o que restar de enfornamento será responsável pela safra do ano seguinte então essa preservação do enfornamento do condor de bichineiro e ferrugem é muito importante ah, mas julho cai muita folha porque o Estado tirou muita folha a mata tira folha não tem problema por quê? o cafeiro pode perder 50% das suas folhas como um todo sem afetar a produtividade a cara da manja é uma praga muito importante no Alto Paranaíba tem ocorrido aqui no sul de Minas também esse ano não precisa se preocupar com ela é uma praga muito comum aqui no sul de Minas não tem problema se for necessário faça uma pulverização com um aparelho específico após a colheita do café então esse ato é muito importante na região do Alto Paranaíba sintomas da folha sintomas da folha dos frutos então isso é uma virose que o átomo transmite é uma praga importante mas também de fácil controle não tem problema nenhum então o que precisa para essa praga são altos volumes maiores pressões para que resultem em altos volumes para que as gotas atinjam externamente e também internamente a planta turboatomizadores na broca do café é outro exemplo pulverização com endosufano as gotas atingem tem que atingir todos os frutos das rosetas ou seja a pulverização tem que cobrir os três terços do cafeírio o terço inferior o terço médio e o terço superior onde que a broca ataca primeiramente na lavoura quando ela entra na lavoura ela ocorre onde os frutos se desenvolvem primeiro onde? no terço superior então a cobertura é importante onde? no terço superior no terço médio e no terço inferior a broca se instala na lavoura de café em janeiro três vezes após a florada onde? nos frutos que se desenvolvem primeiro no cafeírio esses frutos são encontrados no terço superior da planta então olha aqui pessoal com o turbatorizador uma só pulverização nada de fazer três pulverizações gastando dinheiro a dor o produto é barato a poluição ambiental com três aplicações é seríssima é um produto de graça toxicológica 1 então com o turbatorizador no controle da broca uma só pulverização são maiores pressões 160 litros com outras menores melhor cobertura no período da planta com o atomizador costal motorizado uma só pulverização também então com o costal manual duas pulverizações que trabalham em baixas pressões e são de outras maiores a distribuição na planta a cobertura é pior então a broca do café essa aí é a nossa broca do café é um inseto muito comum tranquilo nada de bichos de cabeça não sei por que o produtor tem medo da broca do café não sei gente na Colômbia sim eu teria medo 50 adultos por fruto bloqueado na Colômbia 50 adultos lá tem que estar chove o ano todo tem café o ano todo tem broca o ano todo eles fazem de tudo lá controle biológico controle com fungo e se eles se sinta repasse o problema lá persiste por que? a condição da lavoura faz com que a broca sobreviva melhor as entre safras aqui no Brasil sul de Minas julho e agosto é precipitação zero após a colheita entre safra seca a broca desse ano já não teve nada ano que vem não terá infecção de broca que eles lavam do sul de Minas façam somente o monitoramento enfim todos os anos sul de Minas já constatamos ao longo de 38 anos já constatamos que julho é zero de chuva agosto é zero entre safra seca menor sobrevivência para a broca do café 2009 não sei se vocês se lembram 2009 entre safra e chuvosa 2010 teve muita broca nas lavouras então essa aí a broca é uma fêmea a broca ela perfura o fruto três meses após a florada esse fruto aí é um fruto chamado chumbão esse fruto pessoal apresenta 86% de umidade a broca ou perfura em três horas mas não coloca ovos consequentemente não causa prejuízo ao café então olha a simplicidade que a broca então olha aqui detalhe ela só ataca chumbão não ataca chumbo aqui são frutos bloqueados perfurados sem ovos pessoal é isso aí esse fruto aí está vendo a broca ali penetrando fez a galeria ao corte esse germe hiposcópio a broca perfura o fruto mas porque o fruto é aquoso por instinto o inseto sabe que não pode pôr ovos ali porque a semente é pura água a semente ainda não é o alimento ideal para as suas larvas que vão conseguir depois posteriormente então o controle da broca é agora aí precisando matar o adulto quando ele está fez a galeria então o instinto permanecer dentro da galeria o indústrio fan através da gotemica vai lá e vai matá-la antes que ela coloque o ovos o mais importante eu estou dando a broca matá-la para que não coloque ovos pessoal então todo o controle com o indústrio fan olha aqui com o clube utilizador com todos os equipamentos a broca perfura o fruto fica na por instinto fica na porta da galeria aqui que a gota com o indústrio fan vai matá-la porque esse fruto aqui três vezes após aflorado o fruto chubão apresenta 86% de umidade a semente é pura água a broca sabe que o alimento ainda não está ideal para a sua descendência que serão as larvas então aqui que é o ato de pulverizar para matar como a sua pulverização matar as febras da broca para evitar que elas ovipositem os frutos ovos da broca então quando tem ovo terá larva terá pulpa terá du terá prejuízo no nosso caso vamos voltar aqui ela não coloca ovos não atingiu a semente não causou nem causará nenhum prejuízo ovos aqui pessoal já semente o fruto já comer menos água 80% de umidade a broca a semente já tem uma certa consistência aqui ela já colocou ovos já vai iniciar o ciclo que tem que vai causar prejuízo então para nós daqui a 100 anos será a mesma coisa controle da broca pegar o adulto matar o adulto a febre adulta aqui antes que ela coloque o ovo matá-la pela bica do inseticida qual inseticida? o indústria foi hoje até 2013 e o cloro entrar em liprolio de taja azul a partir de 2013 então o novo inseticida que será lançado no mercado o ciclo da broca não vai acontecer você já matou a broca pessoal aqui olha aqui a importância do turbo atomizador fazendo na Ipagena COFES fazendo a conquista da Sato 2004 2005 a área de café 1.394 hectares com uma pulmonização 563 40% conduz só 89% então a eficiência do turbo atomizador é muito maior do que o costal manual mas por que eles usam o costal manual lá? em algum pedacinho de lavoura em topografia ainda acidentável então o costal o turbo atomizador com uma só pulmonização é uma só é suficiente para se controlar a broca do café no controle da ferrugem também eu vou entrar em detalhes mais porque o fungicídio cisterno tem que atingir a parte inferior das forras os protetores do cisterno porque a absorção do cisterno então dá pelos estômatos que estão onde? estão na parte inferior da forra desvantagem do turbo atomizador cafeiro de porte elevado gotas não atingem o terço superior sofre deriva isso é muito comum onde? regiões de clima quente o terço superior do cafeiro é o local mais infestado pelo bichineiro desfora 100% ali como a gota sofre deriva não atingem a folhagem o que acontece? ficará então a infestação permanecerá no terço superior para reinfestar toda a lavoura imagina isso aí uma região de clima quente qual seria a solução? primeira solução adequar o porte da planta ao turbo atomizador e também por que não aviação agrícola o professor então aí outra opção aviação agrícola pulverização aérea caiões as gotas são produzidas pelo ar gerado da turbina não agita a folhagem e posição de gotas por gravidade os caiões atuais estão bem evoluídos por que? as gotas o ar sofre o turbilionamento e a maior penetração no interior da planta alcance até 40 metros segundo esse tubo ao marco os 400 que afirmam garantem lá sempre o serviço do motor da broca então é uma informação muito importante para nós para que a frutura de topografia acidentada caiões indicação de lavouros de topografia acidentada difícil pulverização com outros aparelhos algumas áreas da cafeicultura do sul de Minas o sul de superdição do café arábico região do Banhoa Sul Caparaói Estrela Ferris Zona da Mar o ventilador costal motorizado energia gasosa o ar trabalha sem pressão o líquido o ar produzir o ventoinha direcionado ao mangote o mangote ele leva o ar até a extremidade de uma turbina o líquido em toda corrente de ar é desintegrado em gotas a turbina o turbilionamento o ar transporta as gotas agita a folhagem e deposita no cafeiro isso aí o costal motorizado o ar da ventoinha desinteve o líquido em gotas o ar agita a folhagem do cafeiro e deposita as gotas na planta então é muito importante esse equipamento para topografia acidentada e pequenas lavouras também costal motorizados o pulverizador menor de resumo menor diante de gotas melhor cobertura cobertura externa interna da copa maior rendimento em relação ao pulverizador costal manual maior eficiência em relação ao costal manual controle da broca substituto e do sulfão para lavouras menores e menor risco de intoxicação então com o novo produto para broca tem muitos produtores que não usam o teodão hoje e do sulfão porque é classe 1 com o novo produto ele pode usar o costal motorizado com o pulverizador tranquilo não vai ter problema nenhum de intoxicação o pulverizador é o costal motorizado é o pulverizador que o líquido o ar desintegro líquido o sal motorizado pode ser usado com aves comerciais e caseiros os com aves comerciais completar a renda do cafeicultor em cintos por exemplo tanto de pote maior controle das bolsas das frutas dos frutos controle do águia da leprose das folhas frutos e ramos a cobertura é importante para cobrir toda a copa e também para as pastagens do controle das cigarrinhas das pastagens pessoal por falar em cigarrinhas das pastagens vocês terão disponível amanhã no instante da epabiga a circular técnica mais atual sobre a cigarrinha das pastagens elas voltaram elas vão morrer na década de 80 sumiram estão voltando agora o produtor de leite que é que é o produtor também ali tem que terá todas as informações e nós estamos nem lá nós estamos à disposição para qualquer consulta com relação às cigarrinhas das pastagens então vocês terão a partir de amanhã no instante da epabiga é uma circular técnica colorida mosca das frutas a larva consome a polpa do café a mosca mititerrane será descapitada a larva consome a polpa a larva consumindo a polpa do fruto cereja é importante seu controle onde é importante seu controle para substituir café a sereia descascada das regiões de clima muito quente com irrigação e com muito ataque de mosca as moscas das frutas essa aí a mosca do mititerrane ultimamente é tão corrido aquilo se diminui em altíssimas populações de adultos e larvas aqui por enquanto não se deve fazer um controle químico porque o fruto cereja mesmo atacado pelas larvas da mosca tem então uma transição normal de cereja para seco num período maior de tempo que um período normal que dá para o produtor então adequar a colheita para obter cereja descascada então no sul de minas com o pibameno não tem problema a sereia de clima quente com irrigação com a mosca das frutas e também com a irrigação o cereja passa para seco em 15 dias para controlar o arco da leprosa também o breve palco de cito na fazenda o costal motorizado o costal manual agora é o equipamento é o equipamento pior comparativamente no mercado mas ele é importante também porque ele apresenta pico hidráulico ele apresenta pico hidráulico trabalha em baixas pressões gotas maiores não adianta folhagem utilização lavouras pequenas lavouras de topografia acidentada em viveiro de um mundo de cafeeiro com a baixa expressão de portanto que as plantas são pequenas e são ainda sensíveis o de barra pouco utilizado no controle de bragas os pico-pico-tibuleque exemplo lagarta-rosca que vive em rápido subterrâneo na linha de plantinho de café em lavouras extensivas de café em plantinhos novos no plantinho direto após a dessecação do capim a lagarta a lagarta-rosca ataca então as mudas de café e a cultura interior foi baixada também na área lagarta-rosca então no plantinho extensivo é importante o que? o controle preventivo com cloropilifosetil com bico-leque na barra visando a prevenção evitar que a lagarta-rosca corte o cafeiro para evitar então o replantinho no futuro quarto método aplicação em filetes no solo isso aí vocês já sabem então controle preventivo do bichineiro ferrugem mistura de centímetro do sistema barra aplicadora a comprada do trator para lavouras mecanizadas isso aí é o controle preventivo vocês já fazem do bichineiro e também da ferrugem esguicho no colo do cafeiro dente é compostal que apresenta uma lança aplicadora dotada de dosador de volume esse equipamento aqui é muito importante para pequenas lavouras através da aplicação de sedicidas e fungicidas sistêmicos formulações WG líquida veículo água volume 50 ml por cafeiro no colo do cafeiro então pessoal quando vai se controlar cigarro de café e também a colchonilha da raiz em café arábigo e colchonilha da raiz em café corinó o método mais importante da região de Marília e Garça é esse método aqui ó o ventilador do colo do cafeiro se a lavoura for grande se a lavoura for pequena tem construído a raiz a melhor aplicação a mais eficiente é a aplicação em trecho esguicho no colo do cafeiro para cigarro também por que? quando você aplica no colo da planta a calda perdendo da planta vai vir a seiva do floema até as raízes então lá em Garça Marília a colchonilha da raiz era um problema em 60 anos hoje não tem nenhuma colchonilha a mais por que? primeiro produto importante dos grandes acotilóides segundo aplicação então o esguicho no colo do cafeiro que nação deste nenhum outro método para cigarro e também para a colchonilha da raiz principalmente de colchonilha da raiz nenhum outro método é eficiente o método mais eficiente é esguicho no colo do cafeiro então no colo a planta a calda perde aqui na planta vai para a seiva do floema e vai também para a seiva no chilema então do floema vai até as raízes é importante o controle da colchonilha da raiz dos mil pocos texês controle do cigado cafeiro e no chilema só pela seiva bruta depositando no interior das folhas inseticidas inseticida neodocotinoides visando o controle do bichimeiro nas folhas aí está a colchonilha da raiz problema ser isso em São Paulo hoje hoje no Brasil não é problema mais desde que você use o inseticida neodocotinoide e a aplicação entrante do colo da muda do cafeiro novo a cigarra é uma coisa sucrante também no floema vai ingerir acido o conteúdo inseticida e vai morrer bichimeiro na parte aérea daí então pessoal quando o produto sobe para a parte aérea do bichimeiro ele vai ser depositado nas folhas aí quando a mariposa coloca um ovo em vermelho aqui ela é clode pereta na folha daquela picada de prova ela morre e gêna o tecido foliar e morre não formando amina ou lesão pesquiste no colo do cafeiro em frente controle de colchonilha da raiz do espírito santo do cafeiro com dilão controle de cigarro do cafeiro do cafeiro com dilão também muito importante aplicação em frente do colo do cafeiro sexto método aplicação na área de irrigação com a vantagem rapidez na aplicação custo zero na aplicação inseticidas de baixa toxicidade são sistêmicos sós ou inestrutivos sistêmicos específicos para irrigação localizada nas ruas de plantio lavouras irrigadas com gotejamento e lavouras irrigadas com pivô ciclo tipo lepa exemplo no oeste da bahia itaiobeira o pivô circular tipo lepa controle preventivo do bichoneiro e também da ferrugem aí está então o pivô circular com lepa é aplicado um produto união de cotinóide na água de irrigação por que é aplicado é permitido pela legislação do Brasil são produtos de baixa toxicidade de classe toxicológica 3 lepa controle do bichoneiro e da ferrugem aplicação do sistema na água de irrigação exemplo controle preventivo do bichoneiro e ferrugem fungência de incidência do sistema no oeste da bahia norte de minas no cerrado por que eu não falei sul de minas lavoura irrigada do bichoneiro também pode aplicar a mesma coisa só que as infestações aqui de bichoneiro são menores comparativamente mas se você usar o controle preventivo do bichoneiro e ferrugem e se o sistema pode ser utilizado tranquilamente aqui no sul de minas e na região de Piruí é a mesma coisa qualquer região então na água de irrigação outros métodos de irrigação em área total a expressão convencional pivô não circular pivô circular sem lepa e canhão deve-se utilizar outros métodos de aplicação de produtos fitossanitários por que? esses produtos a irrigação é em área total e não localizado como o lepa nas linhas de plantio no sétimo método último por avião altíssimo rendimento controle de lagartas que estão expostas é importante o avião é boa cultura no cafeiro na soja do agudoeiro controle do bichoneiro com cloro traneleprone que é superior para a manifestação e a estação utilizada com sucesso na fazenda Rio de Janeiro no oeste da Bahia onde o bichoneiro ocorre onde? maior manifestação no terço superior da planta onde o local vai ser melhor pulverizado por avião aí está o avião os bicos o Luiz Eduardo Magalhães pulverizador foi um sucesso total e aqueles aspectos últimos aspectos que devem ser observados pelos estraficultores e técnicas pulverizações tudo isso aqui já está então no resumo da palestra vocês receberam também receberam no resumo da palestra então pessoal o uso de espalhante adesivo é muito importante para quebrar a tensão da gota muito importante o uso de espalhante adesivo uso de óleo abulsionável em algumas situações aqui no sul de Minas em setembro outubro é importante para evitar evaporação de gotas lembre-se que no tubo atomizador a deriva no tubo atomizador a seca das gotas é muito pequena porque o ar já se encarrega e depois terá as gotas no interior da planta de da água de pulverização tem também exemplo lá o mais importante pH por aqui todas as águas pH 7 pode reduzir o pH em dois pontos quem não tem pH na fazenda pode reduzir em dois pontos não tem problema nenhum horário de pulverização prepare da canta de suicida tem alguns detalhes que vocês lerão então no material que está na pasta de vocês compatibilidade de produtos pulverização no entorno da lavoura de café isso é muito importante você controlou o bicho negro que é ferrugem faça uma pulverização no entorno da lavoura que ali você já fecha pico fica mal pulverizado e o foco está ali onde? no maior arrejamento da lavoura que é na periferia da lavoura manutenção dos pulverizadores é importante uso de equipamento de proteção é importante a pulverização inviante evitar teríbo pelas rotas e a preservação do manômetro do pulverizador tem muito pulverizador por aí pulverizador que está trabalhando no campo não tem manômetro então é muito importante porque o tubo atrizador deste é investimento é importante então conservar então pessoal o meu telefone está aqui o meu e-mail está aqui nem casa pode ligar domingo pode ligar sábado eu parto uma cerveja mas vou até dentro pessoal para mim mais uma vez eu tenho 62 anos de idade eu sou uma pessoa realmente por isso está com vocês aqui hoje sou uma pessoa realmente privilegiada muito obrigado agradecemos ao doutor Julio César de Souza pela palestra e convidamos os presentes para que assistam a palestra intitulada tecnologia de aplicação de defensivos na cafeicultura proferida pelo engenheiro agrônomo Luiz César Pio de Hedicat Luiz César Pio engenheiro agrônomo ingressou na faculdade do ano de 1976 em 1977 iniciou seu estágio no departamento de defesa fitossimitária da Unesp em Jabo de Cabal formou-se em 1980 e foi trabalhar com desenvolvimento e avaliação de novos produtos e tecnologias de aplicação de agroquímicos é doutor do curso de pós-graduação lá do Censos da APEAS UFV além de...